Já de sua situação é o seguinte, o Corinthians já fez uma proposta pra ele, ficou basicamente no que ele recebia em 2015 e agora o jogador que vai decidir. Então agora a gente vai ver como foi esse primeiro treino do Corinthians aqui nos Estados Unidos. O Corinthians tá nos States, num resort chique com campo de golfe e tudo. É um lugar que recebe muitos turistas, gente que vem pra descansar, mas aqui não tem folga pra ninguém. Tanto que chegou num dia e já foi todo mundo pro campo. O técnico Fábio Carilli botou no gramado do próprio hotel o mesmo time que treinou no Brasil. Cássio tava num outro campo, é verdade? Chegou a dar um susto durante o trabalho. Lesão? No primeiro dia? Depois ele se recuperou. Com ele no gol, o Corinthians deve jogar com Fagner, Pedro Henrique, Balbueno e Moisés. Gabriel como primeiro volante? Daí uma linha de quatro, Romero, Rodriguinho, Camacho e Marlone. Jô, lá na frente, é o homem referência, o cara dos gols. É o torneio da Flórida, nos Estados Unidos, mas na estreia do Corinthians só vai se ouvir praticamente português em campo. O adversário é o Vasco. E como vale fazer substituições aos montes, quem sabe esses dois aí não surgem no time? Dois novos reforços do timão. O atacante Luíde, que veio do CRB, tava pouco nervoso na apresentação. Imagina em União dos Palmares, Alagoas, como tava a família dele que mora lá. Com certeza, meus pais estão muito felizes pelo que tá acontecendo em minha vida. O volante Paulo Roberto, que veio do esporte, também vestiu a camisa do timão. Eu tô preparado, cara. Eu tô preparado pra trabalhar, pra buscar meu espaço, seja nos treinos, seja nos jogos. São reforços. É, pô, a gente que é apaixonado por futebol sempre sonha jogar do lado de grandes jogadores como o Drogba. Então, seria realmente mais uma realização de um sonho e seria muito bacana. Será que ele vem? Tomara, tomara que ele venha.